Ele, no meio daquele metier, ele foi vendido pelos pais para que seguisse por uma outra região e fosse salvo. E aí ele ficou anos entre os ciganos. Salve, meus irmãos! Tudo na paz? Hoje eu e o sacerdote Fernando Parada viemos trazer para vocês o final, a conclusão do estudo das lâminas do Baralho Cigano. Hoje nós teremos o entendimento das lâminas de 31 a 36. Salve, Fernando! Boa noite! Seja muito bem-vindo de novo! Boa noite! Meus irmãos e irmãs, antes de começar aquele pedido de sempre, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Se você gosta daquilo que está sendo falado aqui, da forma que está sendo falado aqui, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre vocês. Fê, vamos começar com a lâminas número 31, uma das lâminas que eu acho muito boas, muito positivas, aqui no Baralho Cigano, que é a lâmina do Sol. O Sol representa a luz, o alcançar, o chegar, a felicidade, o digamos que você está conseguindo alcançar aquela luz no fim do túnel, onde você teve aquela esperança, batalhou, trabalhou e conseguiu uma determinada realização. Agora, ela tem a necessidade de verificação das antecessoras e das predecessoras dela, porque dependendo de onde esteja o alvo, o testemunho do jogo, pode-se dizer que esse alcançar, essa felicidade, está próximo ou está longe? Fê. Então, Sol é vida. Não tem gente que vive de luz? Eu gosto muito dessa carta, é uma carta que no tarô significa fertilidade, significa união com uma pessoa positiva do teu lado, é a vida, ela significa prenúncio de nascimento. A vitamina D é a vitamina da vida. O que você vai sintetizar a vitamina D de que forma? Tomando Sol. Ah, eu não gosto de Sol. Vocês repararam que pessoas que não gostam de Sol, e eu sou um, tá? Eu gosto muito de ar-condicionado e ficar dentro de casa. Mas eu percebo que quando eu não tomo Sol, fico mais deprimido, fico mais chato, fico mais enjoado, fico doente. Então, é necessário tomar o Sol, a vitamina D é a vitamina da vida. Nós somos, nós dependemos, todos nós dependemos da energia solar. Ele que traz a vida e a vontade de viver. Eu, é legal que a gente fala sobre as nossas interpretações e experiências pessoais, né? Eu tenho um amigo muito próximo, não tão próximo porque ele mora na Noruega, mas a gente sempre se encontra quando pode, na Alemanha principalmente, quando não tinha Covid, e teve um dia que ele veio pra cá, faz 2018, 2019, ele veio pra cá. E quando ele chegou aqui em casa, era mês de fevereiro, e tava muito quente. Imagina um nórdico da Noruega que quase não vê Sol. Ele chegou assim, The Sun! Então, aquelas pessoas que não têm Sol, né? São desesperadas por essa energia. Olha o pessoal que mora em Paris aí, eu adoro Paris, mas ô cidade cinza danada! As pessoas são mais difíceis, o parisiense é difícil de se lidar, ele tem aquela coisa de introspecção. É lembrança de guerra? Sim, ainda é resquício de guerra, é uma cidade triste, mas as pessoas em lugares cinza, de cor cinza, energia cinza, elas são cinza, né? Parece aquela cidade daquela série... Peaky Blinders. Qual? Peaky Blinders. Isso. Todo lugar muito chuvoso, muita névoa, a pessoa é triste e depressiva, né? Acontece um problema sério nos países nórdicos, que lá tem pouco sol, que as pessoas se matam. Então, a energia do Sol é a energia de vida. Se você hoje está achando, olha, eu quero ficar em casa, quero ficar no meu quarto, não quero sair, se possível, tome pelo menos uns 15, 20 minutos de Sol das 10, 10 e meia da manhã, que é a vida. Então, isso aqui é a carta de maior energia. E qual é o orixá que mais está ligado à energia e à vida? Oxalá. Então, esse aqui, o Sol representa realmente a vida dentro do baralho. E esse orixá tão lindo que é meu pai. Lâmina de número 32, a Lua. A Lua também, eu entendo a Lua como uma grande alimentadora, principalmente daqueles que trabalham com magia, uma grande alimentadora daquelas que precisam de tranquilidade e também da energia lunar, que é muito referente também ao Sagrado Feminino, para questões das suas emoções. À noite, um momento de tranquilidade, um momento de reflexão, de auto-reflexão, onde você busca o entendimento sobre as questões que você precisa estar tendo o cuidado na sua vida. A Lua, dependendo também das antecessoras e predecessoras, pode representar o mistério, o segredo, aquilo que precisa ser revelado, algo que está oculto. E também, dependendo de qual for a pergunta das antecessoras e predecessoras, pode representar uma magia ou a necessidade da criação de uma magia para uma determinada superação. Tudo isso que ele falou, mas tem alguns pontos negativos também. Essa carta, na maioria dos baralhos, significa honrarias. Você falou que são honrarias. Para mim, eu vejo a Lua e ela vai mudando de ciclo. Então, ela é inconstante, mas em eterno movimento. Se você estiver falando de pessoas, ela pode significar a inconstância de personalidade das pessoas, as máscaras. Então, tem que analisar muito bem em que sentido que essa carta está caindo no jogo. Eu gosto muito desses dois astros, tanto o Sol quanto o Lua, e eles fazem parte da nossa energia. É o sagrado masculino e o sagrado feminino. É o que acende e o que descende. É o que é o ativo e o que é passivo. Se uma das energias não está legal, ela causa depressão, ela causa ansiedade em uma pessoa. Se a pessoa tem menos Sol e mais Lua, pode estar com problema de depressão, de autoestima, de ansiedade. Se a pessoa tem excesso de Sol, muita atividade, tem que ir na academia toda hora, senão eu estou viciado naquilo ali. É um excesso de energia Yang, muito grande, e que está neutralizando a outra. Então, nós somos o equilíbrio dessas duas energias, masculina e feminina. E dentro do jogo, a presença delas, onde a gente está, ela pode significar essas energias equilibradas ou desequilibradas. Perfeito. Lâmina de número 33, a chave. A chave pode ser a necessidade de uma ação para você conseguir achar a solução de um dos problemas que você esteja enfrentando, ou a situação que você esteja passando no momento, ou da situação que você crê que vai passar. Você precisa ter, digamos assim, as ações necessárias para enfrentar um problema antes dele acontecer. Ou seja, você já tem a solução antes do problema, ou você buscar a solução para uma questão que está acontecendo, ou até mesmo recorrente. Algumas pessoas também dão a ela, algumas pessoas. Eu lembro de minha avó me ensinando isso, que ela também faz a representação de um mistério, de um segredo, de algo que está oculto, que precisa ser revelado para que você consiga ter um entendimento e também uma superação. Normalmente, é uma carta positiva, porque ela está abrindo para algo. Mas toda chave que abre, fecha. Existem coisas que nós merecemos que abram, existem coisas que a gente merece que se fechem, para a gente não ter contato com aquilo por uns tempos. Para mim, particularmente, ela tem muito a ver com prosperidade. Eu vou dizer por quê. Eu vou muito pela numerologia. A carta é o número 33, 336. Seis é o Odu, ou o Bará. O Odu da riqueza, da abundância. A chave é o Odu. A chave representa quem? Representa Bará-Ajelu. Porque eu sou devoto Bará-Ajelu. E é o Orixá, filho de Emmanuel. É um Bará, na verdade, que é responsável pela abertura de caminhos. Ele é representado pela chave. Então, é uma carta de muito axé. Na verdade, essa carta significa soluções. E, às vezes, a coisa se soluciona abrindo ou fechando o caminho. Às vezes, eu tenho... Vamos dar um exemplo. Estou dentro de um relacionamento que está sendo abusivo para mim. Eu abro o caminho para continuar com essa pessoa, ou eu fecho esse caminho para me preservar. Então, é uma carta de solução. Sempre vai responder como solução. Lâmina de número 34. O peixe. O peixe, eu entendo ele como a matéria. Como a situação, seja ela financeira, situação emocional, a situação de sua saúde. Ela pode, das antecessoras e predecessoras, mostrar que você, ou o alvo do jogo, esteja muito bem, ou esteja carente de alguma dessas energias. Esteja ela de prosperidade relacionada a dinheiro, relacionada à saúde. E, principalmente, se ela vem acompanhada do rato, mostra que você, ou o alvo do jogo, está desgastado quanto a uma determinada situação que possa estar acontecendo. Representação básica, do meu entendimento, é a matéria. Eu costumo dizer, não só a matéria, mas também a abundância. Dependendo dos povos, vamos voltar lá para os nossos, hoje eu estou com mania de vikings. É que eu leio runas também, né? Então, assim, a runa que representa a matéria, o dinheiro, para os vikings, era a runa do gado. Onde tinha gado, tinha alimento, e se tem alimento, tem riqueza. Então, não necessário, e você pode trocar aquilo por dinheiro também, se a moeda de troca for dinheiro, senão vai ser de permuta. Mas significa posse. Para o povo, vamos voltar lá para a Galiléia, na época dos pescadores, lá de Pedro, dos apóstolos, na época de Jesus, lá no mar de Tiberias. O peixe era o dinheiro, era o comércio que se fazia ali, é o alimento. O interessante é que o peixe também representa a cristandade, o símbolo da cristandade. Os primeiros cristãos eram representados pelo peixe. Mas hoje, particularmente, o peixe significa dinheiro, significa matéria. Tanto que ele é representado no meu jogo, olha lá, com o peixe e um baú de tesouro. Em vários baralhos, ele tem o peixe e um baú de tesouro lá no fundo. É sempre aquele baú que está no fundo do mar, perdido. Mas, acima de tudo, dá muita sorte. Para quem tem... Você tem uma cólera aí na sua casa, João? Não. Eu tenho lá no fundo de casa, lá no fundo eu tenho um laguinho. A gente tem tudo em casa, né? Tem um laguinho com carpa. A carpa, para o japonês, é o koi. Koi significa dinheiro. É interessante ter oito peixes, por exemplo, para o feng shui. Se você tiver um aquário bem na entrada de casa e tiver um aquário com oito peixes, daquele vermelho, o kingu, né? Aquilo traz um axé danado para casa. E a mesma coisa ter a carpa koi ou no aquário, mas assim, o peixe sempre traz prosperidade. É um animal de longevidade, porque a carpa vive, né? Bastante. Mas é um animal que traz beleza, pureza e dinheiro. Lâmina de número 35, a âncora. Bom, a âncora tem um significado por si só, que é estagnação. Ou seja, é parado e parado com firmeza. Pode mostrar que uma situação está parada e que precisa acontecer algumas questões para que tenha um movimento novamente, para achar a solução. Ou, muitas das vezes, pode mostrar que você precisa parar em determinado momento para achar o seu centro, para que aí sim você possa prosseguir e caminhar à frente novamente. A carta da âncora, ela... Às vezes, é importante se ancorar. Existem momentos que você tem que parar e saber a hora que você deve continuar ou não com o seu navio. Mas, acima de tudo, é estabilidade. E ela tem muito a ver com o Iemanjá, sim. Significa o equilíbrio que... Iemanjá é uma iabá, que é uma mãe... Como eu diria? Severa. O mar é severo. Ele tem perigos, tem monstros, tem tudo. Os rios de Oxum, não. São de uma iabá mais mansa, mais fácil de se lidar. Iemanjá não é. Então, nesses momentos em que o mar traz tanta insegurança, que pode ter monstros, como eu falei para vocês, onde pode naufragar um navio, ao mesmo tempo, o Iemanjá, com sua âncora, ela dá a segurança diante de situações complicadas, difíceis e instáveis. E sempre as ondas significam a instabilidade. Às vezes é bom, às vezes é mal. Mas, acima de tudo, a âncora significa essa segurança que o mundo precisa. Lâmina de número 36, para finalizar o nosso estudo, a cruz. Aleluia! A cruz, ela representa, segundo o meu entendimento, a necessidade da fé ou a busca do caminho da espiritualidade. Dependendo da antecessora e da predecessora, pode representar também o fim de um ciclo. Eu não vou entrar em detalhes quanto a isso. Ela pode representar o fim de um ciclo para o começo de um novo. E quando eu digo que não vou entrar em detalhes, é que a maioria das pessoas, quando vem a carta da cruz, vem a carta do caixão, vem a carta da foice, tendem a pensar somente na morte física. E não é o caso. Essa lâmina, número 36, para mim é a necessidade de busca da fé ou de renovação do contato com a sua espiritualidade, como também essas outras questões. Fê? Eu não gosto da cruz. Eu não gosto do símbolo da cruz. Eu acho que é um símbolo de martírio, onde o seu principal profeta foi crucificado, morto, e depois monta-se uma religião no nome dele e ainda coloca o símbolo da morte dele. É o símbolo de assassinato. Então, seria a mesma coisa se eu montasse uma igreja no futuro e colocasse um fuzil em cima. É a representação da matança, da morte. Eu não gosto desse símbolo. E a cruz, acima de tudo, a parte de cima não é equilibrada. Se você reparar, o equilíbrio é o cruzamento. Como ela tem a parte de cima menor do que o resto do corpo, está utilizando menos a consciência e mais o lado animal, o lado instintivo, que é a parte maior da cruz. É um símbolo cruel. E em cima desse símbolo cruel, qualquer um que conseguir passar por essa crueldade, conseguir carregar a sua própria cruz e ser um vencedor, essa aqui é uma carta de vitória. Então, representa a vitória de Jesus sobre descer a mansão dos mortos, ressuscitou, essa história toda. E a mesma coisa de uma pessoa que passa por um processo de crucificação na sua vida, onde está tudo travado, parado, onde você sofre, e quando ela dá aquilo, ela está falando de ser uma carta de vitória. Você vai vencer, meu irmão. É isso. Existe outro estudo também que faz uma referência à cruz, como a posição dos elementos. E a cruz, tendo muito mais terra, porque a parte que embica para a terra é muito maior do que supostamente embica para os outros elementos, mostra que sim, foi uma questão de superação, porque veio, passou por isso, que é uma coisa muito mais animal, uma coisa muito mais matéria, terra, que conseguisse alcançar a superação, mesmo com essa dificuldade um pouco maior. Esse é um dos estudos da interpretação da cruz, pois são quatro elementos, terra, fogo, água e ar. Sendo que o quinto elemento, que pode ser interpretado como o espírito, ou a caixa, foi interpretado pelo profeta, que superou isso tudo. Bom, meus irmãos e irmãs, fica aqui concluído o estudo do Baralho Cigano para vocês, e eu termino esse vídeo dizendo que no próximo vídeo vocês vão ter uma surpresa de um irmão que não vem há muito tempo e que veio nos dar uma boa aula para vocês, não é, Fê? E que no futuro, quando esse livro sair, vocês vão ver que tudo nada é por acaso, porque na verdade ele teve uma encarnação como cigano. Olha que legal! Ele se tornou cigano, ele foi cigano. Não, ele não nasceu cigano, mas ele foi cigano porque os pais venderam o filho para uma tribo de ciganos, justamente para que o filho sobrevivesse às crueldades que na época eles estavam fazendo a primeira perseguição aos neocristãos, que seria quando a igreja estava se tornando aquele monstro do passado que foi sempre quem não obedecesse eles mandavam as cruzadas. Então a primeira cruzada de Albi foi justamente a cruzada dos albigenses. Ele no meio daquele metier ele foi vendido pelos pais para que seguisse por uma outra região e fosse salvo. E aí ele ficou anos entre os entre os ciganos. Acho que nada por acaso, né? Por acaso estou aqui com os meus ciganinhos e a gente falando de baralho cigano e quem vem aí? Quem vem aí vocês vão ficar sabendo no próximo vídeo. Se você não pescou a ideia vocês vão ter que aguardar. Deixa um pouquinho de curiosidade. Mas vamos lembrar que os ciganos são filhos do vento. Ah, você já acabou de falar quem vem. Meus irmãos e irmãs muito obrigado por acompanharem esse trabalho. É com alegria e com felicidade que nós conseguimos o tempo para trazer isso para vocês. Então eu peço não esqueçam de deixar o like se inscrever no canal se você gosta daquilo que está sendo falado aqui seja um membro do canal Toda Ajuda é Bem-vinda e necessária desde que não dizer querido de vocês. Muita paz muito axé e até o nosso próximo programa. Fiquem na paz. Fiquem na paz.